Vamos falar do Atlético então, gente? Vamos lá, vamos lá. E o Atlético, hein? Saiu na frente, jogou bem, teve chance de sair com a vitória, mas aí acabou derrotado pelo Xara Mineiro. É verdade. O Galo venceu de virada e deu uma freada naquela campanha de recuperação do Atlético, né? Eu tô com uma freada na correta, amiga. O jogo dos Atléticos foi um jogo de nuances. O paranaense foi quem começou melhor. E aos nove minutos, o gol contra Diago Maidana colocou o furacão na frente. O gol acordou o Galo, que por pouco não empatou com o Tomás Andrade. Santos fez grande defesa. De novo o Tomás Andrade, agora nesse cruzamento traiçoeiro. Pelo mesmo lado e novamente com o Tomás Andrade, saiu a jogada do empate na cabeçada precisa de Leonardo Silva. Foram os mineiros que mandaram no fim do primeiro tempo. Mas os papéis se inverteram na volta do intervalo. Rafael Veiga chutou o fraco e esse foi o aviso para Vitor. Vem bombardeio aí. Nicão mandou no ângulo, mas a trave salvou o Galo. Em seguida, Veiga e Pablo tabelaram. A zaga cortou parcialmente. E Nicão serviu o Bruno Guimarães. Faltou pontaria pra ele e pra Lúcio Gonzalez, em mais uma assistência de Nicão. Um dos ditados mais antigos do futebol passou a valer. Quem não faz, toma. O Atlético Mineiro foi cirúrgico, né? Eu acho que sim, né? A gente foi cirúrgico. De Luan para Elias. Virada do Galo no orto, em um contra-ataque mortal. O furacão ainda assimilava o gol tomado, quando mais uma chance surgiu. Depois do escanteio, a bola sobrou pra Pablo, mas a trave mais uma vez estava no caminho. O Atlético insistiu com o Rony, mas não, não era o dia. Acho que os dois times tiveram chance, foi um grande jogo nesse sentido. A gente neutralizou o Atlético quase todo o tempo do jogo, criou incômodo a eles. O torcedor já estava ficando incomodado, eles já estavam forçando muitos passos, errando, nos dando muita transição. E aí, quando tiveram a oportunidade, num erro capital nosso, acabaram matando, acabaram construindo a vitória. Em mais um contra-ataque, o Galo matou o jogo. Tiago Heleno não conseguiu cortar e Ricardo Oliveira precisou de duas tentativas pra finalmente selar a vitória dos mineiros no orto. Você falhar e errar, sim, contra a equipe do Atlético, que é muito eficaz, então é complicado. O Atlético Paranaense tem um padrão de jogo bem definido, né? Acho que tem uma herança de Fernando Diniz ali bem clara, um time bem treinado, segue o projeto deles ali. E a gente precisava jogar o jogo pra vencer. Tem que avisar ele que o Fernando Diniz já saiu. Foi um jogaço de bola desses dois novatos aí técnicos dos dois times.